Os atletas da Escola Mamba e Associação Matonense de Amigos do Basquete encerraram o ano com quatro medalhas de bronze na temporada. As equipes masculino-adulto e feminino sub-16 conquistaram suas medalhas na Copa Monte Líbano, cuja sede fica em São José do Rio Preto. Bem, agora conversar com uma atleta feminina aqui da equipe do Mamba, né? Que também trouxe resultado positivo lá da Copa de São José do Rio Preto, a Copa Monte Líbano, né? Luana, encerrando o ano aí sempre com bons resultados, né? Descansar e pensar no futuro agora também. Eu sei que você tem muitos planos aí, né? Exatamente. Esse ano foi um ano cheio de conquistas, né? Aqui no Mamba. Temos várias equipes que ganharam bronze. E o feminino não foi diferente. A gente participou da Monte Líbano. Mesmo com o Maiti, uma equipe que tinha meninas mais novas, a gente conseguiu ficar no terceiro lugar. E agora eu mesmo estou indo para Guarulhos, já estou federada lá. Estou sabendo que antes, né? Você quase dizia que estava com o pé no CS de Araraquara, né? Que simplesmente ganhou tudo no feminino esse ano, né? Exatamente. O CS de Araraquara é uma equipe fortíssima também, que vai ter uma peneira agora no começo de ano. Mas a gente fez um teste, eu e as meninas aqui do Mamba, todas nós passamos, tiveram bons resultados lá. Mas eu acabei optando pelo Guarulhos, por ser uma cidade maior e ser federação. Também tem que pensar em paralelamente no estudo, né, Luana? Exatamente. Lá eles vão oferecer bolsa de escola particular e mais bolsa para a faculdade, que é ótimo para mim. Bem, agora conversaram com o atleta Wagner Amorim, né? Da equipe adulto, acabou de trazer resultados positivos também, lá de São José do Rio Preto, a Copa Monte Líbano, né? Wagner, é sempre bom fechar o ano com resultados que vocês conseguiram lá fora de Matão, né? Sim, sem dúvida. Foi um ano muito gratificante para a gente. Nós jogamos a Copa Monte Líbano na cidade de Rio Preto. É um campeonato muito difícil, contou com equipes fortíssimas de várias cidades de outros estados também, de Minas Gerais, de Mato Grosso do Sul, vários times do estado de São Paulo. E nós jogamos 11 jogos e fomos vitoriosos em 8. Ficamos com o terceiro lugar, uma medalha de bronze que para a gente valeu muito mais como uma medalha de ouro. Foi um prazer. O próprio nome da Copa, né, Monte Líbano, já dá uma responsabilidade a mais, né? Nome de peso, né? Sim, sem dúvida. Basquete. Um clube fortíssimo da cidade de São José do Rio Preto, que representa um peso muito forte no basquete estadual, no basquete nacional. E foi um campeonato dificílimo para a gente. Nós tivemos muitas, foram muitas lutas, muita dificuldade para a gente, né, através do projeto do Flávio, com o Mamba, e nós tivemos um resultado muito satisfatório. O basquete está tendo um, está sendo revigorado, né? Sim, revigorado. Nossa, está vindo aí as categorias de base também. Tiveram ótimos resultados no feminino, sub-13, sub-14, sub-17. Todas com medalhas de bronze também, com muito esforço. Uma meninada que está vindo aí forte, através dos incentivos do Mamba, aqui da Ampab, e a base vem forte. A meninada vem aí com tudo para somar com a gente na equipe adulta também. As outras duas medalhas de bronze foram conquistadas pelas equipes sub-14 e sub-17 masculino na Copa Rebelar de Basquete, cuja sede fica em Ribeirão Preto. A premiação aconteceu na tarde em que a nossa reportagem visitou a sede da Mamba. Bem, agora conversar com o atleta Antony Bocini, representando aqui toda a galera aí do sub-17, do Mamba, né? Isso. Fechando o ano, né? Uma medalha de bronze, sempre bom terminar o ano, sendo premiado, né? Com certeza. A gente veio sempre trabalhando muito, né? No conjunto, sempre focado. E o ano passado, infelizmente, a gente ficou em quarto lugar, perdendo para o time que a gente ganhou agora. Então foi revanche. É, praticamente revanche. A gente levou a melhor agora, né? E é isso. Vai descansar e... Descansar, aproveitar e focar, né? Para o ano que vem, já que vai ter muito mais campeonatos. A meta de qualquer atleta é ter competição para poder jogar, né? Treinar é bom, mas competir melhor ainda, né? É a melhor coisa, é o que motiva o atleta. Bem, conversamos com os atletas do Mamba, né? Em várias categorias, trouxeram aqui muitos resultados. Copa Revelar, Copa também lá do Monte Líbano, em São José do Rio Preto. Flávio, fechando então o ano com chave de ouro aqui, né? E hoje, inclusive, com premiação, né? Com entrega de premiação. Exatamente, né? Recebemos essa notícia, né? O Sub-17 acabou aí finalizando o ano numa colocação excelentíssima pela campanha que fez e recebeu a premiação hoje. Mostra o ano que o Mamba fez em 2023 em todas as competições, né? Um ano maravilhoso, muitos destaques, né? A categoria Sub-13 que acabou não recebendo medalha, mas teve uma renovação esplêndida também no ano. Muitos atletas participando, se renovando. E tá aí, um ano pra todo mundo tirar o chapéu, a gente pode dizer assim. Maravilhoso, maravilhoso pro nosso basquete, maravilhoso pra escola Mamba. Agradecer a todos os nossos colaboradores, a nossa parceria com a Sorema, que é muito importante. E a UMPAB, né? Que é o nosso braço junto com o projeto Viva Basquete, que faz com que estejamos aí muitos atletas aí se revelando na cidade. E o fruto disso foram essas conquistas agora. Só agradecer a todos aí e parabenizar. Inclusive com atletas femininas, por exemplo, né? Que é a Luana, né? Sendo exportada, né? Exatamente, a Luana já está indo no novo estágio da vida dela, né? Vai jogar em Guarulhos agora com a Federação. Entre outros atletas também que passaram vários testes aí também do masculino. Agora no final do ano fizeram peneira. Se eu não me engano são quatro ou cinco aí que estão sendo avaliados por outras cidades aí também. E no feminino também mais duas estão sendo avaliadas. Então assim, a gente fica muito feliz que o trabalho está tendo resultado com a formação de novos atletas. E o principal que é formar o cidadão, fazer o esporte sócio-esportivo que nos deixa muito felizes aqui através do Mamba e do projeto da UMPAB. Descansar agora e pensar em 2024. Exatamente, dar uma boa descansada agora e vir com tudo, né? Isso é uma motivação maior para que em 2024 a gente venha com toda a força e faça um trabalho igual ou tente fazer melhor.